E aí galerinha do canal, e aí galerinha do canal, beleza? Meu nome é Murilo e estou trazendo mais um vídeo hoje Eu coloquei uns farol de milha no 147 Não é o original, mas agora eu quero ver se eu compro a capa daquela capinha SBA Mas ficou estiloso, né? Quem gostar, deixe seu like, compartilhe Se não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer o canal Ficou show de bola, né? É uma paisagem de Piraju E é isso aí galerinha Quem gostar do... Que achou que ficou da hora os farol de milha aí, comenta nos comentários aí Até mais E aí E aí